E aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui. Essa semana eu consegui um Yamaha SPX50D e a unidade já estava funcionando perfeitamente, pois eu estava com um probleminha de bateria. Eu troquei a bateria, fiz o V7, ficou beleza. E notei que algumas teclas estavam com problema. Eu troquei as teclas frontais. São essas pequenininhas aqui. E ainda bem que eu tenho uma sacolinha cheia. E ficou 100%. Então agora deixa eu fazer uns testes e mostrar para vocês os sons que ele tem. Ok? Deixa eu botar a câmera aqui mais distante, mais perto da caixa. Ok. E vamos lá? Oi. Teste. Um, dois, três. Testando, testando. Um, dois, um, dois. Oi. Teste. Oi. Testando. Oi. Oi. Teste. Teste. Oi. Oi. Um, dois, três. Oi. Teste. Oi. A. E. I. O. U. Um, dois, um, dois. Oi. Oi. Teste. 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 Um, dois, três. Teste. 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 E lembrando, pessoal, que ele tem, em cada som desse, ele tem evalicação que pode ser feita E que Geralmente É O tipo de Efeito E várias outras coisas Tipo Eu acho que Eu tô passando Mal Peraí Deixa eu sacudir a cabeça A glória É tão legal Eu não tô gostando É da minha voz Peraí Ah Ah Volteu normal, ainda bem Ufa Aí Oh bicho Tá ligando de novo Meu microfone Não tá ajudando Principalmente Mas Mas eu Eu me prefiro Como o Super Paco Donald Ok Ok galera Chega de Besterol Tem vários efeitos Que ele faz Eu tô pulando Aos poucos Um a um Só pra vocês terem A ideia Do timbre de voz Como muda Os efeitos Que são adquiridos Com cada Preset que ele tem E é bem engraçado E é bem engraçado Alguns deles Eu Inclusive Tem alguns Que vão ser Utilizados Nos meus próximos Vídeos E que eu Estou gostando Muito É uma unidade Muito maneira Ela é Tem muitas partes Delas que são Analógicas Alguns efeitos Alguns sons São analógicos E é muito Legal isso Vamos pular Pro próximo De Opa De efeitos Que Alguns são Até estranhos Demais Outros Colocam Muita Distorção Outros Colocam Apenas Um pouco De distorção Outros Me colocam No fundo Do pulso Opa Socorro Esse Tá diferente Oi Alô Oi Oi Teste Alô Alô É Mudando novamente Outros Outra mudança Ok Distorção De banda Heavy Metal Heavy Metal Ok Teste Teste Um Dois Três Teste Um Dois Três Teste Teste Oi 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 Tá vendo? Vocês podem mudar O nível E a profundidade Da distorção Fica muito legal É Realmente Um modo Sim Geral E É É isso aí Pessoal Até A próxima E Vejo vocês Por aí Fui Vamos Ab tackling Loui Ben Cheap BI Vai off